Bola do Léo lá pra dentro da área, viu, desviou, olha a sobra, pintou! GOOOOOOOL! Monre número 9! Merecia, merecia, merecia a União Espanhola aos 3 minutos do segundo tempo. Insistiu no primeiro tempo com o Monre, eu dizia. O Monre e o Jaime toda hora dentro da área. E dessa vez não teve nem como reclamar impedimento. Porque tinha jogador até na linha do gol pra tentar cortar, mas a bola sobrou pro artilheiro. Centro avante ali embaixo das traves, não tem jeito. De novo bola lá dentro, desvi de cabeça! GOOOOOOOL! 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 da Católica com o Prato, 23, segundo tempo, 1 a 1, Raul Quadros. E ele absolutamente livre na altura da marca do pênalti, a bola levantada para ele, cabeceou absolutamente sozinho. Outra vez veio o Católica, cruzamento lá para dentro da área, subiu todo mundo, não achou, livre, veio para o gol, batida, golaço! Gol! Gol! Menezes mandou um tijolo quentíssimo! Essa não deu para o Lobos e nem para goleiro nenhum do planeta Terra, né? Porque a bola sobrou para o Menezes do outro lado, ele veio na corrida e falou, vou emendar! Que pancadaço do Menezes! A bola em verdade sobrou para ele ali do outro lado. Ele deixou quicar, experimentou o goleiro, não teve jeito, 28 minutos, vira, vira! Universidade Católica, 2 a 1 para cima da União Espanhola, a 1. E mais uma coisa, hein? No lance houve um pênalti no Prato. Aí, isso foi pênalti. O juiz deixou correr e o Menezes pegou, olha, aquilo que você disse, hein? Não tinha goleiro para pegar. Vem a cobrança, partiu, pé direito, bateu! Gol! Leal, número 2! Estava concentrado, olhando para o chão, fazendo uma precezinha básica ali no fim do jogo. Meteu o pé direito na bola, colocou no canto direito do goleiro. O Tosseli foi, mas não conseguiu chegar, não. 47, segundo tempo, tudo igual de novo, 2 a 2. A 1. Foi no canto certo, olha lá. Mas, muito bem batido, com força, meia altura. É praticamente, é praticamente não, é indefensável, não dá. Ela tendo força, direção, é difícil o goleiro pegar, mesmo que ele vá na bola, como foi o Tosseli.